A torre é forte sim, é torre de inibidor, ele tinha incendiado em cima dele, ultimamente não foi nada, então realmente ali, talvez uma falta de comunicação do time, e olha o Napo. Olha o que vai acontecendo, o Napo foi encontrado no meio do caminho, fecha de gasolina, olha esse dano, não foi suficiente, incrível. O dano foi... O dano foi...